É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão O baile já não é mais legal como antes As quadrugada já não é como antes Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não é certo Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não é certo Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não é certo Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não é certo Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não é certo Ah, mas que droga, eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa DJ, 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 DJ Dvd Obrigado.